A informação importante deve ser destacada, a metodologia que a gente utilizou para fazer esse levantamento na verdade nós aproveitamos um diagnóstico que nós já havíamos feito na associação que foi criada a gente fez esse trabalho nas oficinas e tal, então já tinha uma base, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças e a gente foi ali e resgatou isso. Então o primeiro ponto, o meu objetivo, promover a sinalização turística do município algumas coisas inclusive aqui já estão sendo feitas, mas a gente fez questão de colocar como vai ser um documento e isso vai para uma conferência estadual, então esteja registrado. O mapeamento de trilhas e levantamento dos atrativos naturais e culturais no município, os culturais já estão no fundo, no outro, de cultura demos alguns exemplos aqui, Fazenda Mourinho, Pedra Grande, Museu do Mundo e etc. estimular a criação e organização de associações representativas, artesanato, comerciantes, moradores para que todas essas associações possam construir coletivamente toda a política pública do município que vai impactar no turismo. Ampliar a oferta de lazer e recriação, tanto para crianças como para adultos como para jovens, adolescentes e idosos. Promover capacitações de treinamento para os atores da atividade turística, desenvolver campanha publicitária para aumentar a autoestima da população, porque foi um dos pontos apresentados no diagnóstico em que a população tinha uma baixa autoestima. Maragujá é melhor, Tomandaré é melhor, Portigalhães é melhor. Então fazer um trabalho para resgatar essa autoestima do povo do Sr. José. Elaboração de um plano de marco turístico. Vamos dividir aqui, a Michelle vai agora lá. Construir e divulgar calendário de evento. A gente já sabe que já está quase pronto, né, Pedro? O calendário. Então depois que ele estiver pronto, a divulgação desse calendário das posadas, né, nos atletivos. Construção de um portal na entrada da cidade. Também a gente já sabe que também já existe um projeto, mas hoje fez questão de deixar registrado essa necessidade. promover o envolvimento do município no projeto de implantação do aeroporto. Então eu acho que tem que ter alguém do município, representando o município, neste projeto, nas reuniões, para a gente saber como é que está o andamento, qual é a parte que vai ficar aqui em São José, o que é que vai acontecer de mudança, o que é que a gente pode aproveitar. Então a gente colocou. Desenvolver ações comerciais em parcerias com municípios da região. No caso seria, como a gente está entre Maracujim e Cardeiros, que é que recebe maior fluxo, e a gente recebe pessoas, às vezes, que se hospedam aqui para conhecer os outros municípios, mas ficam aqui. Inclusive o Plínio faz esse trabalho já. Fica aqui e o Plínio faz questão de dizer, mostrar o que a gente tem, oferecer o município para que eles conheçam. Então é participar de feiras também. Às vezes o custo de uma feira para divulgar o município é muito alto, mas você se junta com o município que já vai todo ano anualmente, e paga menos, o custo vai ser bem menor para o município, e representando. Isso aí, na verdade, foi dentro de uma oportunidade. Maracujim, Tamandaré, Portugal, eles já estão estruturados, participam de feiras regionais, nacionais e internacionais. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade e pegar carona junto com eles. Capitar bancos 24 horas para o município. A gente sabe que a necessidade é grande, quem trabalha com comércio sabe. A gente está praticamente indo usar a máquina de cartão, porque os filhos não têm como tirar dinheiro. Então eu acho que tem que ter essa captação. Pressionar a implantação do sistema de saneamento básico e abastecimento de água não município. A água é uma reclamação constante, a gente sabe também, que não depende da gestão municipal, mas eu acho que tem que ter uma representação e pressionar para que melhore a implantação e o abastecimento. Fazer gestão junto ao governo estadual para melhorar a segurança pública. Também a gente sabe que na responsabilidade da gestão eu acho que também está junto com o governo estadual. E melhorar o sistema de iluminação pública, que agora é de responsabilidade das prefeituras. Então acho que quem em ruas ficar precisando está escura, tem pousadeiros reclamando, então a gente tem que fazer esse mapeamento e melhorar a iluminação. São três pontos seguintes de infraestrutura para o turismo fundamentais. Saneamento, abastecimento de água, energia e eliminação pública e a questão de segurança. Então isso não dá para desenvolver turismo sem esses pontos serem atendidos. Dessa o sexto, incluir o município no roteiro turístico. Isso já está acontecendo, Pedro, em parte foi inclusive na reunião essa semana, São José estava fora, graças a Deus está sendo inserido novamente. Promover o ordenamento do uso da orla marítima, e isso tem, a gente já sabe que existe o projeto do orla, o pessoal do meio ambiente está envolvido com isso, mas é fundamental ordenar a orla, transformar a praça em um espaço multiuso. Então um dos principais atrativos de São José da Coroa do Rio Grande é aquela praça. Aquela praça é fantástica. As pessoas que vêm de fora, quando chegam ali naquele ambiente, ficam muito satisfeitas, porque está a prefeitura, está a igreja, a característica é da cidade pequena do interior. Então aqui tem que ser um espaço gastronômico, de lazer, então um projeto integrado pra utilizar aquela área. Projeto de ordenamento do espaço para a colocação de food trucks, revisar e ajustar o plano diretor do município, considerando o ordenamento de construções, trânsito, ocupações de espaços públicos, dentre outros. Então ordenar antes que se torne sem condições de ordenar. Você vai hoje no centro de Maragujil, você não sabe o que está no centro de Maragujil. Você chega lá, você não sabe onde é a igreja. O turista não sabe, você nem vê. Ela fica do lado esquerdo, assim, escondida. Quando chega em São José, você vê imediatamente a igreja, a prefeitura. Então antes que esse problema venha pra cá, ordenar logo isso. Provover o ordenamento dos homens de discussões, que é importante. criar festivais gastronômicos, os principais, coco e marisco. Então é importante, é um atrativo turístico, está linkado com cultura. Nós registramos aí, que tem a ver com turismo também, mas é uma ação também cultural. E disponibilizar acesso à internet em áreas públicas. A gente já sabe que a prefeitura, em janeiro, já colocou o Wi-Fi disponível. Então, atendendo uma das orientações que está no material aí, que fala da inovação, então se você tem uma cidade turista, que você tem o Wi-Fi disponível em todos os ambientes, o que é que o turista faz? Assim que ele chega, tira foto e quer mostrar. Então se você tem o Wi-Fi grátis em todos os lugares, isso você vai dar um diferencial muito grande. Tem que ter mais dois, né? Construir maiores públicos e o Centro de Informações Turísticas. É fundamental. Obrigado.